Olá, queridos amigos, amigos da AME Pernambuco, amigos de todas as AMES do nosso querido Brasil. O nosso tema de hoje é sobre ressignificando os desafios da vida. Nós vamos iniciar fazendo algumas reflexões sobre o que é a vida. Bom, do ponto de vista do dicionário, Novo Aurélio, ele diz que é um conjunto de propriedades e qualidades que se mantêm em continuatividade resultante das funções orgânicas. Ela também pode ser entendida como um período que fica entre ações e reações que vitalizam em seres vivos. Tudo isto resultante de uma organização celular de grande complexidade se desenvolvendo entre o nascimento e a morte. Nós podemos ter alguns outros conceitos, levando em consideração algumas profissões. Por exemplo, para o biólogo. Para o biólogo, a vida é o resultado da organização celular aglutinada, formando órgãos, sistemas e funções que se individualizam. Para o filósofo, dependendo da escola, é o período que se estende entre o berço e o túmulo. Para o artista. Para o artista, ela será traduzida em beleza ou majestade, manifestando-se com deslumbramento ou com desencanto. Para os mecanicistas, a vida se originou através de fenômenos puramente físico-químicos. Para os vitalistas, seria um princípio vital que transforma a matéria inerte em animada ou puçante. Para o materialismo, a vida teria sua origem num sistema onde tudo se modifica, em incessante movimento de superação entre partes interrelacionadas. E assim como nós podemos observar, cada pessoa a define de acordo com a sua percepção, com a sua emoção, com a sua capacidade de sentir, fornecendo conceitos e entendimentos compatíveis com a sua forma de ser e de ver o mundo. Mas qual é mesmo o objetivo da vida humana? Bom, vamos pegar alguns pontos para a gente refletir. Toda encarnação na Terra traz para a existência física uma finalidade superior. Isso nós já sabemos, nós já temos a certeza. Fomos criados simples e ignorantes, mas com grandes possibilidades evolutivas. Ou seja, possuímos infinitos valores que dormitam no nosso interior, aguardando o exato momento para manifestar-se. Passo a passo, entre erros e acertos, são realizados progressos. Esses progressos, essas conquistas, elas vão sendo incorporadas à individualidade do ser. Tudo isso resultante das diversas experiências reencarnatórias. Qual é a destinação? Nós já vimos qual é a destinação. É a de natureza cósmica, conquistando a perfeita sintonia com os programas do universo. Sabemos que essa caminhada até lá, ela é longa, por vezes dolorosa, muitas vezes deixando sucos profundos, ressurgindo como angústias, violências, desesperos, amarguras, que nem sempre conseguimos explicar. Essas experiências dolorosas, elas são importantes, porque elas vão constituir os arquétipos, que segundo Jung, são modelos, que vão fazer parte ou contribuir para o nosso arcabouço psicológico, influenciando no nosso comportamento emocional, expresso nas diversas existências corporais. Vocês imaginam que temos modelos com os quais nós enfrentamos, muitas vezes essas angústias, esse desespero, essas amarguras, o ódio, a raiva. E esses arquétipos é que vão contribuir para o nosso comportamento psicológico diante de todas essas questões emocionais que tanto nos aflijam. Com a aquisição dos tesouros do conhecimento, a finalidade é a de conquistar a si mesmo. Isso torna-se o maior propósito da vida, é a autoconquista. Estendendo isso para a conquista com o próximo, na relação com o próximo e na relação com a vida em geral. Nós temos um pensamento um tanto quanto equivocado em relação aos objetivos da vida. Fazemos muito investimento no ter, mas nós não devemos continuar acreditando que essa é uma finalidade maior, a conquista do ter, a conquista do financeiro, do social, dos bens materiais. Com certeza absoluta, isso é importante, mas não é a finalidade primeira. A finalidade primeira é a conquista do ser. É o conquistar-se, superando o nosso passado equivocado, enfrentando os desafios que o dia a dia nos oferece. Desafios estes que estão presentes em várias fases da vida. Na infância, na juventude, na adultez, na velhice. Tudo isso, todos esses desafios presentes nessas fases da vida, eles constituem as realidades existenciais. apenas lembrando que uma existência feliz não é aquela que é breve ou longa, não é aquela que é sem problemas, que é tudo a mil maravilhas, porque acreditamos que já temos resposta para tudo, mas é aquela que se transforma em mensagem. Em mensagem de alegria e esperança. De alegria, por quê? De todas as conquistas, de todo o aprendizado que já tivemos. de esperança, de que mesmo que estivermos enfrentando um momento muito difícil, tudo passa. Amanhã, tudo será melhor. Isto, esta posição de gratidão e alegria, dessa compreensão toda diante dos desafios, é que nos leva ao amadurecimento psicológico. A partir de então, o ser, ele começa a discernir os valores autênticos dos valores passageiros, diante das suas experiências existenciais. Por isto que cada fase da vida dá a sua contribuição no desenvolvimento da personalidade, assim como cada indivíduo amadurece de acordo com as experiências vividas. Uns acalentando seus ideais e aspirações, outros sob a inspiração das artes, das literaturas, da música, da cultura geral. Muitos se tornam atraídos pela nova tecnologia. Inúmeros se deixam conduzir pelo amor, pela necessidade da fraternidade. Porém, queridos amigos, a grande multidão é empurrada pelo sofrimento. Mas, ainda assim, a evolução do ser vai acontecer, pois a todo momento ele está sendo convocado a enfrentar os adversários, não aqueles que estão distantes desde, mas aqueles que estão dentro de si. Ele é convocado a enfrentar os adversários de si mesmo, que são a ignorância, o egoísmo e a hediondez. Vejamos como isto está acontecendo na atualidade. Que desafios ou quais desafios estamos sendo convocados a enfrentar? Vamos começar pela juventude. O que acontece na juventude? A juventude não é um estado biológico apenas entre a infância e a dotez. Não. Ela é um período de aprendizado. É um período de ansiedade para as conquistas. Mas é também um período de imaturidade, de desperdício de oportunidades. Exatamente por isso gera conflitos, o que é natural. mas tudo isso se torna desafiador quando percebemos que na atualidade nos defrontamos com um afrouxamento nos laços familiares. Muitas vezes esse afrouxamento é representado por lares desajustados, por relações familiares difíceis, por mães excessivamente dominadoras, pais excessivamente autoritários, pais perversos, que levam muitas vezes ao aparecimento de conflitos e desajustes emocionais. Por isso, hoje, nos deparamos com uma juventude muitas vezes trazendo uma timidez excessiva, proporcionando a instalação das fobias, os complexos de inferioridade, os complexos de superioridade, as automutilações, as adicções, as tentativas inúmeras de suicídio, a delinquência juvenil, tudo isso são desafios que nós somos convocados a prestar atenção exatamente no que está acontecendo nessa fase da juventude. E na fase da velhice, o que nós observamos? Ora, amigos, mesmo a ciência afirmando que todos os períodos da vida são ricos de oportunidades para o aprendizado, para aprender a viver, ainda assim, muitas pessoas entendem que a velhice é sinal de perda da memória, de deterioramento do raciocínio e de desequilíbrio das emoções. Lembrando que perda da memória não é exclusivo da velhice. Nós temos pessoas jovens que têm grandes problemas na memória. Assim como outras doenças, há muito tempo atrás, nós acreditávamos que a demência era algo exclusivamente do velho. Inclusive, era assim que nós nos referíamos aos velhos. Ai, está ficando demente. Ai, meu pai está demente. Ai, gente, olha, meu avô já começou a ficar demente. Era assim que nós nos referíamos, entendendo que era uma deterioração desse conjunto todo, memória, tudo que referia-se ao velho. Hoje, para nossa surpresa, nós temos quadro demenciais em pessoas muito jovens. Assim como infecção urinária era coisa de velho, porque velho não sabe cuidar direito da sua higiene. Outras infecções, os reumatismos, as artrites da vida, não é? Tem até algumas questões que se referem de uma forma jocosa, a velhice, as artrites, e a velhice que está chegando. Hoje, nós temos reumatismo, nós temos problemas artríticos nos jovens e nas pessoas mais jovens. Então, essas questões de alteração da memória, perda da memória e algumas enfermidades não é sinal ou doenças exclusivas da velhice. Não é, não. Mas o que que importa? Será que na velhice é isso que importa? É o estado físico? Porque nós sabemos que o nosso organismo físico ele tem uma evolução. Chega um momento em que o próprio desgaste se faz natural. Mas é isso que importa? É o velhinho lá não poder mais dar grandes passadas, grandes rodopios, ficar equilibrado na pontinha dos pés? Será que é isso que é importante? Ou é o estado psíquico que é importante? A mente que, se alimentada de gratidão e alegria, ela fomentará autoestima e confiança. Por que gratidão? De tudo que ele viveu. Nós que trabalhamos em ambulatórios de saúde mental, percebemos que muitos, os velhinhos que chegam até lá, eles chegam muitas vezes entristecidos porque não dão conta de tudo que já construíram. Nós não contabilizamos, nós passamos muito tempo na nossa vida contabilizando só os fracassos. Então, aquele que chegou na idade senecta e consegue ter gratidão por tudo que ele viveu, por tudo que foi oferecido para ele, é interessante porque ele deixa fluir uma emoção superior que é a alegria. Alegria pelo dever cumprido. Talvez ele não tenha sido um pai perfeito, um filho perfeito, um irmão perfeito, mas ele deu o seu melhor e nesse seu melhor ele educou e orientou pessoas. Então, a alegria do dever cumprido, tudo isso vai influenciar na autoestima, na confiança, fazendo com que esta fase não seja um desafio negativo, mas uma fase de realmente de gratidão, de memórias positivas, de serenidade pelo dever cumprido, os desgastes orgânicos próprios da idade, mas de forma nenhuma impedirão que essa existência seja enriquecedora. Mas isso se torna pejorativo, isso se torna motivo de muita tristeza, é quando a velhice se apresenta quando o indivíduo passa a ser considerado inútil pelos familiares e pelos amigos. Muitas vezes ninguém chama mais para nada, porque está velho, não aguenta mais nada, é melhor ele ficar no canto dele. Ninguém nem pergunta a opinião, todos decidem, muitas vezes, sem ouvi-lo. A velhice vai pesar, vai ser algo desafiador quando ele se sente desprestigiado por uma sociedade preconceituosa. quantos desafios, não é, amigos? E o que fazer diante de tantos desafios? Os desafios que atordou a juventude, os desafios que tornam os velhinhos tão infelizes, tão amargurados, tão ansiosos, os desafios que tornam a vida na adultez tão pesada, tão cheia de insegurança. que desafios? O que fazer? Uma proposta. Podemos ressignificar estes desafios. Como podemos ressignificar? Eles não vão desaparecer, eles fazem parte da nossa caminhada, eles são necessários para despertar a centelha divina que existe dentro de nós. E para isso nós vamos refletir mais um pouquinho. Vamos lá. por conta do nosso atavismo, nos atrapalhamos para saber exatamente o que é essencial para a nossa existência transitória. Não devemos esquecer que estamos de passagem, não é? Então, perdemos muitas vezes a noção exatamente do que é essencial. Nossos comportamentos são muitos dentro de um automatismo, na busca do prazer, realizando os nossos caprichos individualistas, queremos muito, queremos ter muitas experiências sem compromisso. Você vê hoje, na atualidade, as pessoas querem ter relacionamentos afetivos sem compromissos, muitas vezes constroem famílias sem compromissos, escolhem profissões sem compromissos, estão na universidade sem compromissos, porque nós não queremos ter compromissos, nós queremos sempre algo mágico a nos satisfazer, a satisfazer esse ego, essa persona ainda transitando numa infância espiritual. Com isto, ficamos reféns das paixões efêmeras, ficamos reféns dos sentimentos considerados inferiores, inveja, raiva, ciúme, medo, posse, luxúria, orgulho, egoísmo, temos muita dificuldade de viver as emoções superiores, que são as essenciais, paciência, generosidade, gentileza, amorosidade, tolerância, alegria, esperança, todas essas emoções superiores nos dariam muito benefício se assim nós optássemos em vivê-las de uma forma mais frequente e contínua na nossa vida, mesmo que ainda tenhamos que enfrentar as enfermidades, porque elas são depuradoras para o momento que nós estamos. Então, diante de todas essas nossas dificuldades, essas nossas fragilidades, como é que podemos ressignificar esses desafios que são necessários para nós, que precisamos para que a gente possa despertar? Como é que nós podemos fazer essa ressignificação? Como despertar de si? Se estamos fadados a perfeita sintonia com a consciência cósmica, então, despertar é a solução. E como é que nós podemos nos libertar deste sono da consciência para a realidade transcendental? Porque essa é a proposta, é a finalidade do despertar em si. Por quê? Porque a maioria de nós ainda nos encontramos mergulhadas nos interesses mesquinhos, nas sombras do narcisismo, nas paixões efêmeras, na conquista do ter em detrimento do ser. Muito de nós buscamos gurus famosos a fim de que nos ofereçam respostas mágicas diante dos nossos problemas, diante dos nossos conflitos, nos impedindo do esforço pessoal, contribuindo para que nós nos tornemos paralíticos dos braços e das pernas. Porque é isso que nós queremos. Desde que entramos no mundo ominal, nós fugimos da dor, nós fugimos dos problemas, nós ainda não temos a compreensão de que ele se faz necessário para que a gente possa visejar, para que a gente possa despertar para nossas autorealizações. este estado de sono que nós nos encontramos representa a paralisia da nossa alma, do nosso ser. É o peso da nossa consciência individual. É o peso de tantos equívocos do passado. E o convite, esses desafios todos que batem à nossa porta, é para o despertar. esse despertar, ele é dirigido para o interior de nós mesmos. É o convite para mergulharmos com entusiasmo e sabedoria para que a gente possa superar as paixões perturbadoras. E aí, nesse momento, é interessante nós lembrarmos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele disse assim, desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos. Esse apelo, ele dirige para todos aqueles que estão nessa sonolência da consciência, que, embora vivos, estão mortos para a sua própria realidade. Estão tão afastados de si mesmo, estão tão inermes à sua própria essência, que eles passam exatamente assim, grande parte das suas vidas adormecidos, encharcados dessa indiferença. Como diz a nossa benfeitora Joana de Ângeles, são os homens desaparência, eles se distanciam tanto da sua própria essência, que eles não mais se reconhecem. São exatamente como eles estivessem transitando pelo mundo mortos, são os mortos vivos, eles estão mortos para as emoções superiores. Há tanta preocupação com ter que eles aos poucos vão perdendo. Vão perdendo o relacionamento com a sua essência, vão perdendo a importância do ser, se distanciando cada vez mais do seu céu. Muitas vezes encharcado pelas paixões efêmeras, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela necessidade de ter poder, tudo isso faz com que muitas vezes a nossa caminhada seja essa caminhada de mortos. São os cadáveres que apenas respiram. E nós temos muito esses exemplos entre nós, pessoas que há muito não sonham, que há muito não conseguem compreender a beleza da vida, a natureza que nos oferecem tanta beleza, o pôr do sol, o avorecer. Há muito que não levam os olhos para cima, para o firmamento, para contemplar as belezas do universo, porque estão preocupados na realização dos seus caprichos individualistas. Há muito perderam a gentileza, porque é importante competir. Há muito perderam os valores essenciais, aqueles que são importantes para a nossa caminhada evolutiva, se perdendo na competição do poder, das questões financeiras, do materialismo, porque acreditam que é dessa forma que eles vão se sentir pleno. E o mais interessante é que depois de ter conseguido tudo isso, o vazio é muito grande. É exatamente isso. o vazio, porque eles não fizeram esse mergulho interior. Eles até desconhecem que são eles mesmos. É interessante que quando fazemos rodas de conversa ou grupos terapêuticos, que nós fazemos uma pergunta simples. Vou dar dez minutos ou cinco minutos para vocês colocarem no papel, para vocês pensarem quem são vocês. 90% das pessoas vêm com a mesma resposta. Gente, eu não sei quem eu sou. É interessante isso. Como nessa caminhada que nós estamos fazendo, nós terminamos em sonolência, nos perdendo de nós mesmos. É por isso que esses desafios são interessantes. Eles se tornam um desafio porque nós não temos a solução para eles, porque nós ficamos com medo de enfrentá-los. E nós entendemos essas adversidades todas como punição, como castigo. Nós não entendemos que são desafios para nos tirar dessa sonolência para nos tirar dessa paralisia da alma, para fazer com que nós possamos sair dessa aparência e ir para a nossa própria realidade, que é magnífica. É magnífica. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa linda, olha que beleza, mas infelizmente ainda temos muitas dúvidas a respeito disso. Então, quando nós somos convidados a despertar por conta desses desafios todos, por conta de todas essas adversidades, a maioria de nós recusa. Mas a gente entende por que a recusa, porque é difícil abandonar os velhos hábitos. São séculos, séculos repetindo os mesmos comportamentos. Aí, o renovado apóstolo Pedro, após já ter feito o seu despertar, disse para aqueles que o seguiam. Tenho por justo enquanto estou neste tabernáculo despertar-vos com recordações. Como podemos compreender esta leve repreensão feita por ele? O tabernáculo a que ele se refere é um local sagrado. É exatamente assim que é o nosso corpo. O nosso corpo é uma veste, é um vaso sagrado. onde é possível sublimar os sentidos. O que ele está querendo dizer com isso? Sublimar é ressignificar. Sentidos, os sentidos mais grosseiros, as paixões mais efêmeras, para despertar os demais. O que seriam os desmais? As emoções superiores, as nossas necessidades essenciais, a conquista dos valores nobres. Exatamente por isso ele falou justo enquanto estou neste tabernáculo despertar-me com recordações. Exatamente o que ele quis falar, qual foi o entendimento que ele quis com essa questão das recordações. Mediante se envolver a viver, que são as recordações, é possível um saudável despertar. Por quê? Porque as recordações a que ele se refere são as conquistas que ao longo das inúmeras experiências reencarnatórias nós já tivemos. Nós temos dificuldade de entender isso. Nós temos dificuldade de aceitar essas conquistas. É incrível como nós seres humanos adoramos recordar frequentemente as nossas dores. Até quem diga assim, eu tenho que recordar que eu errei, porque senão eu vou cometer erro de novo. Parece que você recordar a sua atitude equivocada faz com que você mude de atitude. Não faz não. Você recorda e você repete. Você recorda e você repete. É incrível como nós guardamos as dores. Por isso nós temos grandes dificuldades de perdoar. Nós vamos contar a história, nós contamos as histórias das nossas dores, dos nossos desencantos, dos nossos equívocos. E isso vai trazendo, vai minando a nossa confiança. Quando ele fala desse volver a viver, o recordar, é de tudo aquilo que a gente conseguiu. Amigos, nós já fizemos grandes conquistas. Quando alguém é convidado ao trabalho que diz assim, não, olha, eu não vou ainda não me sinto capaz. Ele não está conseguindo enxergar o que já tem dentro dele. Nós também já temos um tesouro. Todas as nossas reencarnações passadas não foram em vão. Mesmo que ainda, na atual, eu ainda repita o mesmo erro. Eu ainda não consigo mudar a maioria das minhas atitudes. Mas com certeza absoluta, se nós fizermos esse mergulho, nós vamos compreender o quanto de bom nós temos dentro de nós. O quanto nós já temos valores nobres, o quanto nós já temos tesouros. Por isso chegamos até aqui. Hoje já despertamos ainda com coisas pequenas, mas já despertamos. Então, quando eu recordo do que eu já conquistei, do que eu já entendi, por exemplo, não consigo melhorar minha impaciência, mas já consigo ser gentil. Olha que coisa boa. Ainda sou impaciente, mas já consigo aqui e ali ter atitudes de gentileza. Ainda não sou tão desprendida, mas já consigo ter um ato de bondade, já consigo compartilhar, doar alguma coisa. Ah, não consigo pensar em vingança, mas já não mato ninguém, já não enforco ninguém. Olha que coisa boa. Ah, eu sou assim, se pisar no meu calo, eu dou troco na hora. Aqui e ali, eu me dou conta que eu perdoei. Olha que coisa boa. Então, esse recordar é exatamente isso. É eu entender que é possível, mesmo que eu tenha desafios a enfrentar, mesmo que eu já tenha tido atitudes equivocadas, eu vou buscar lá e vou ressignificar as dores causadas pelos desafios. É um despertar mais saudável do que eu ficar preso aos mecanismos autopunitivos, porque é aí que entra o assédio do suicídio. É quando eu acho que eu não sou mais capaz. É quando eu acho que eu não tenho mais condições de sublimar, de reverter, de ressignificar. Acreditem, amigos, nós já temos conquistas maravilhosas no nosso interior. A luz ainda não está magnífica, mas já consegue de forma trímula, já existe dentro do nosso interior. E esse despertar saudável vai nos trazer um viver muito mais sereno, muito mais em paz. Ao buscar o despertar com o desejo do autodescobrimento do que eu sou capaz de fazer, a consciência identificará o problema, a nossa fragilidade, a nossa dificuldade maior. E aí vai trabalhar, fazendo com que a gente enfrente, é a construção da resiliência. Ah, eu não vou me deixar abater por isso, justo. Eu sei que eu sou capaz, é mesmo. Se você olhar para dentro de você, você vai perceber que em algum momento lá atrás você já sabe como fazer, você já enfrentou dias piores e você já sabe como fazer. E aí isso vai dando o quê? Vai dando uma segurança, vai trazendo harmonia, vai trazendo um equilíbrio na consciência de si. O esforço para equilibrar-se é o meio mais eficaz para a autorealização. Esforço porque ainda não flui com naturalidade. Às vezes nós escutamos das pessoas assim, quando eu pensei que eu ia desabar, não é que eu consegui segurar o problema? Nossa, eu fiquei tão feliz comigo porque eu fui capaz de resolver. Isso é uma atitude positiva, você tem que ficar feliz com aquilo que você começa a fazer. Não importa se tu ainda não perdoa, mas se tu consegue pensar na situação do outro. Não importa se tu ainda não pode te desprender de todos os teus bens, mas compartilha o pão nosso de cada dia. Não importa se tu ainda não estás disposto a ouvir o outro, mas apenas diz assim, já, já vou estar contigo. Não importa se tu ainda não é capaz de dar o melhor dos teus afetos, mas segura na mão. Olha quanta coisa nós já podemos fazer, porque são coisas que nós já adquirimos e é exatamente isso. Esse é o apoio, é a base que nós precisamos para a gente fazer esse mergulho e ressignificar as nossas dores, os nossos desafios. Equilibrar-se é um esforço, é o meio mais eficaz para a autorealização, mas é necessário disciplinar a vontade. Eu preciso querer realmente. E essa vontade, ela deverá ser orientada pela disciplina mental. Pela disciplina mental. E na disciplina mental, nós temos três recursos que são fantásticos. A paciência, a perseverança e a autoconfiança. por que a paciência? Porque tudo aquilo que começa não pode ser interrompido. Então, a paciência é a oportunidade para a gente aprender a saber e esperar. Às vezes, queremos respostas imediatas, já queremos ter a solução de tudo e esquecemos que muitas vezes não estamos preparados para a resolução do problema. Então, precisamos saber esperar. A perseverança, por que a perseverança? A perseverança é para que a gente não perca o fio da meada, ou seja, para insistir nos propósitos elevados. Mesmo que venha outras vezes, mas eu não vou mais ficar impaciente. Não vou mais desejar o mal do próximo. Mesmo que venha, mas eu vou perseverar. Nem que eu tenha que andar com o evangelho debaixo do braço. Nem que eu tenha que colocar o evangelho debaixo do travesseiro. não importa. O que importa é que eu não quero mais ter a mesma atitude de antes. Isso é perseverança. A autoconfiança. A paciência e a perseverança vão contribuir para a autoconfiança. A autoconfiança é a certeza absoluta, é o aprendizado dessa certeza absoluta das nossas possibilidades evolutivas. Com ela, com essa autoconfiança, desaparecem os medos. Medo de ser feliz, o medo de errar, o medo de não conseguir chegar onde eu quero, ao meu objetivo. O medo da entrega, o medo do compromisso. Desaparecem os medos, desaparecem os mecanismos autopunitivo. Preciso sofrer, preciso pagar mesmo, eu errei. E ele não quer isso de nós. Se ele nos fez a imagem e sua semelhança, é porque ele aposta na gente, ele sabe que nós somos responsáveis, que nós podemos sim compreender onde está o equívoco e buscar a resolução disso, ressignificando as nossas dores. Porque tanto os medos como esses mecanismos autopunitivos, eles são fatores extremamente destrutivos na busca da evolução. Amigos, viver é construir-se interiormente, é superar cada desafio mediante o burilamento de si mesmo. Não é uma tarefa simples, porque tem a ver com a realidade moral e espiritual da criatura, que incessantemente ela é chamada para o trabalho de autovalorização, de aperfeiçoamento íntimo. Com a superação das dependências que a subjugam, que a tornam refém. E é exatamente neste âmbito, neste contexto que nós temos um modelo, que nós temos um guia, que tornou-se o maior exemplo de consciência plena. Nosso mestre e amigo Jesus, que ensinou sem ser presunçoso, que amou sem qualquer capricho, que molou-se sem qualquer mecanismo masoquista. Sempre despertam. Jesus é o exemplo máximo da conquista do si. Acordemos, amigos queridos, vamos despertar, ele nos aguarda. Muito obrigado a todos. Amém.